Boa noite a todos do Farmaco na Prática. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui batendo um papo com um médico, um ex-aluno meu. O grande convidado dessa noite aqui é o Adenilton. Deixa eu ver se vai dar certo. Olá, que bom. E aí, Thiagão? Me ouve? Beleza. Muito bom, conexão ótima. Ah, bacana. Muito bom, viu? Primeiramente, queria agradecer demais o convite. É sempre um prazer estar falando aqui com o meu grande mestre. Não sei se o pessoal sabe, mas esse cara aí foi meu professor. E é uma pessoa que a gente deve seguir em todos os sentidos. Não só na ciência, mas como a pessoa que ele é, a família que ele tem, maravilhosa. Então, é um prazer e, assim, é um orgulho estar aqui e ser convidado por você pra gente discutir mais um pouquinho. Ah, eu que, meu Deus do céu, eu fico até lisonjeado demais com essas palavras. Eu tenho o Adenilton também como uma pessoa muito especial na minha carreira, na época em que muitos profissionais, inclusive, que já tinham formado em vários cursos, como enfermagem, farmácia, fisioterapia. E alguns quiseram avançar fazendo medicina. E temos aqui um grande professor que, além de médico, é fisioterapeuta, não pode esquecer. Então, o tema de hoje vai também buscar trazer muitas informações da área da fisioterapia que você domina, como ninguém, né, Adesito? Então, vai ser um privilégio esse bate-papo. Eu acho que eu tô ficando velho mesmo, porque... Eu tô fazendo as contas. Você foi meu aluno, acho que antes de 2010, não é? Você formou, hein? Foi, eu formei em 2012. Você me deu aula, foi em 2007, 2008, se eu não me engano. Nossa, que coisa, que coisa. Mas é assim, a gente vai trocando informações e estamos aqui num momento histórico, de uma conversa, mais uma vez, aberta pra falar de farmacologia, pra falar de medicina, né, profissionais que, às vezes, por muito tempo, na história, achavam que andavam em caminhos muito distantes e a gente aqui se aproximando, mais uma vez, e o Covid aqui, nesse ponto, nos unindo, né, pra um bom contexto, né, apesar de tanta dificuldade que a gente tem vivido. Eu vou te perguntar primeiro, Adenildo, sobre essa informação que você compartilhou com a gente há um tempo, há umas duas semanas, quase, né, já se faz duas, quando você anunciou que tinha adquirido o Covid. Covid. Como é que foi a experiência? Conta pra nós. Cara, Tiagão, na verdade, foi um grande susto. Eu sou médico intensivista, então eu tô lá na linha de frente, assim como outros profissionais, na verdade, eu falo até que, eu acredito até que os dois profissionais que estão mais na linha de frente, na verdade, é o próprio fisioterapeuta e toda a equipe de enfermagem, porque eles acabam entrando muito mais vezes nos quartos desses pacientes, então se expõem bem mais. A gente médico também entra, mas numa menor quantidade em relação a esses outros profissionais, que realmente são os profissionais que estão na linha de frente total. E aí, eu já tava com seis pacientes internados com feita de Covid e três confirmados. E aí, numa segunda-feira, isso tem uns 10, 12 dias atrás, eu comecei com muita mialgia, passei um dia com a mialgia intensa, um sintoma atípico, e aí nem me preocupei, não tive tosse, não tive coriza, não tive febre, não tive mais nada, só a mialgia. E aí, no outro dia, na terça-feira, minha esposa passou uma noite péssima, tossindo muito, mialgia, nauseada, e teve um pico febril. Aí, nós acendemos a luz de alerta. E aí, na verdade, ela que insistiu até, falou, não, Daniel, tem alguma coisa errada, você tá com esses pacientes com Covid. Eu ainda tentando minimizar, né? Eu falei, não, amor, eu tô bem, eu só tô com mialgia, já tô melhor. Não, vamos testar, porque a gente tem uma filhinha de 6 anos, e a gente também começou a ficar preocupado. E aí, na quarta-feira, a gente, na quarta ou na quinta, não lembro agora, a gente fez o Suave, que é o PCR, né? E no sábado, no finalzinho do dia, saiu o resultado que tinha dado Covid positivo. E aí, a gente ficou, opa, a gente ficou assustado. Porque, assim, o grande susto é de saber, é uma roleta russa, né? A gente não sabe qual vai ser a evolução. Apesar da gente ser jovem, não ter comorbidades, a gente viu pelos estudos que, com certeza, a grande maioria, 90% dos pacientes que têm Covid, vão cursar com uma forma branda. Mas não tem nada que garanta, você pode falar muito melhor do que eu disso, de qual vai ser a resposta inflamatória de cada paciente que foi exposto ao vírus. Então, esse foi o grande susto. Mas aí, eu passei o resto da semana com sintomas mais leves. A gente, e aí, depois eu vou jogar esse questionamento para você, que eu acho que o grande questionamento do Covid está todo embasado na farmacologia. Muito especial. Desde a época que eu tinha cabelo, ele começou a me acompanhar. Quando ele fazia o telemonitoramento, ele me ligava três vezes por dia e a gente foi acompanhando. E um dia, a gente chegou a pensar em avaliar fazer hidroxicloroquina e azitromicina. Mas aí, eu deixo um pouquinho mais para o final para a gente contar disso quando você for desembolando o assunto. Hoje, eu estou super bem, assintomático, minha esposa também. Na sexta-feira, a gente encerra os 14 dias do isolamento após a testagem positiva. E aí, vou deixar também para você explicar, a gente vai coletar, está programado já na quinta ou na sexta, a gente coletar a sorologia, ver se fez a viragem sorológica. E só para complementar a minha filha, a gente fez o teste também, mas foi super difícil a coleta e veio negativo. Mas a gente acredita que foi um falso negativo, porque a gente beija ela, brinca tudo, não tem como, né? E aí, foi mais ou menos isso, a experiência. Então, você só fez o RT-PCR, não fez a sorologia, IgM, IgG, ainda não. Não, ainda não. Agora, não fez por questão de oportunidade? Se tivesse um acesso mais fácil, faria? Conta para mim qual é a consultativa agora. Então, na verdade, foi aquilo que eu te falei. Como o sintoma era em específico e estava uma confusão danada para coletar, eu falei, amor, nós estamos bem, sintomas leves, não vamos no hospital. E aí, eu tenho um grande amigo, que é proprietário de um laboratório renomado aqui no Estado, em que a gente confia muito, e eu acionei ele e ele falou, não, Danilto, vem aqui, que a gente vai fazer em sistema drive-thru até, com toda a biossegurança, todo o equipamento. E aí, nós fomos lá, a gente nem precisou saltar, um serviço excelente. E aí, foi a oportunidade. E aí, ficamos esperando, entendeu? E, na época, não tinha a sorologia disponível, mas tinha o Real-PCR, o Real-Time. É, Real-Time. E aí, a gente optou por fazer esse na ocasião. Entendi. Porque, assim, isso é importante esclarecer a população, porque, dependendo do tempo em que se é feito o RT-PCR, pode dar negativo, nem por erro de coleta, porque a contagem viral, de fato, já caiu. Então, é um outro desafio, que agora não é politizar e nada, mas, quem dera, se todos tivessem acesso, como você teve tão rápido, né? Por ter a chance de fazer a técnica com o Flávio, a coleta no momento certo. Então, é fato que a subnotificação, ela não acontece só por conta da falta de exames para todo o Brasil. Também pode ser o tiro dado no momento errado. Um RT-PCR feito um pouquinho depois, vai dar negativo. E também um teste sorológico muito prévio, como aconteceu com algumas colegas que me ligaram. Ah, minha mãe veio da Itália, a gente estava na dúvida, fomos lá no laboratório, medimos. E deu, graças a Deus, deu IgM e GG negativo. Então, ela está negativa. Não, ela ainda não apresentou a soroconversão. Então, a interpretação desse exame é fundamental para a gente saber em que parte o indivíduo se encontra. Inclusive, isso, né, Tiago? Na última semana, a gente viu aí que começou a se discutir políticas e estratégias de uma frouxidão do isolamento social. Eu, na minha visão, acho que é extremamente importante a interpretação dos nossos gestores sobre quando e como utilizar cada teste. Porque, assim, foi aquilo que você falou, se a gente dá o tiro nas pessoas só com o PCR, esse PCR pode ser um falso positivo, né, ou um falso negativo, quer dizer. E aí, você está liberando essa pessoa, achando que está tudo bem. Então, a gente tem que, pelas estratégias, não é só comprar teste. É comprar o teste, ter o teste disponível, na verdade, ter os dois testes disponíveis e saber em qual situação, em qual fase da doença a gente utilizar cada um. Porque, senão, a gente vai gastar dinheiro à toa e vamos expor a população a risco, né? Com certeza. Eu acredito que a melhor forma, eu queria até ouvir a sua opinião, mas a forma de caracterizar se o indivíduo foi exposto e está imunizado é, sem dúvida, para mim, a detecção do IgG positivo. Então, a fase final. Então, ninguém detecta, ah, RT-PCR já teve. Não, eu quero saber se o indivíduo se apresenta imunologicamente ativo, né, de boa resposta, e aí a gente vai para o marcador de fase crônica, que é o IgG. Então, essa dúvida que estão perguntando aqui, ah, PCR-PCR. Gente, sintomatologia e PCR, eles podem não caminhar juntos. É bem comum. Porque você, no dia da mialgia intensa, você procurou o exame. E pode ser que a antorela, também, como opção, não foi somente a coleta. Ela pode ter tido antes. Exatamente. Como as crianças, né, não tem uma sintomatologia grande, exuberante, na verdade, a literatura fala que essas crianças passam, né, e a gente nem percebe sintoma, provavelmente pode ter acontecido isso. Foi um falso negativo porque estava já com a viremia baixa ou com a coleta. Então, o PCR, para ela, foi um exame ruim. Por isso que a gente vai fazer o exame sorológico dela, também, na sexta-feira. É, daqui a uns 10 dias, faz vocês três a busca da sorologia para a IgG. É isso aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Legal, legal. Beleza. Deixa eu ir marcando o tempo aqui, que tem um monte de coisa para te perguntar. E agora, na minha fisioterapeuta, estamos falando muito sobre o aumento dos respiradores em todo o Brasil, mas dá para mim um diagnóstico? Quanto a formação profissional para a operação dos aparelhos, os riscos que existem de alguém que é pouco habilitado, as chances de alterações, por exemplo, na gasometria, que pode acontecer de uma forma absurda se for mal monitorado esse paciente. Quer dizer, não adianta trazer somente os equipamentos. Não. Em relação ao espírito, nós estamos bem abastecidos, ou estendendo isso porque todo o Brasil está assistindo a gente. Qual é a proporção do preparo em relação aos ventiladores e os profissionais de saúde? Vamos lá. Olha só, Tiago. Na verdade, eu tenho um pensamento muito estabelecido. Hoje, eu vejo que, na verdade, o grande profissional, na maioria das vezes, não estou aqui discriminando nada, mas na maioria das vezes, o profissional que mais sabe de ventilação mecânica é o fisioterapeuta. E aí, eu não estou puxando a sardinha, não. É porque o nicho da medicina, às vezes, é tão grande que, na faculdade, por exemplo, a gente não tem um momento específico de discussão de ventilação mecânica. Na faculdade de medicina, não tem. É um momento muito pequeno. E na fisioterapia, já tem vários momentos. Então, ele já sai com a formação de base muito forte em ventilação mecânica. As especialidades que lidam diretamente com ventilação mecânica, então, medicina de urgência, emergência, a medicina intensiva, aí sim, mas só que o cara vai começar a estudar ventilação mecânica na residência. Então, ele precisa fazer isso. Então, se a gente pegar o médico generalista hoje, ele realmente não tem um conhecimento grande de ventilação mecânica. E o que a gente está vendo? Igual eu. Eu sou um médico especialista em terapia intensiva, mas só que estou baixado. Então, alguém tem que estar me cobrindo lá. E vai chegar um momento que não vai ter esse cara especialista e vai ter que vir um médico generalista. Então, realmente, essa capacitação, principalmente de a utilização da ventilação mecânica, a gente não adianta só trazer o ventilador. É o que eu estava comentando com o Henrique ontem. Na verdade, se a gente conseguir fazer um feijão com arroz muito bom, às vezes é melhor do que focar nessa questão de, ah, vamos trazer ventilador, vamos trazer... Foca a energia no local errado. Eu, ontem, inclusive, fiz essa pergunta para ele e falei, Henrique, se você tiver um dinheiro só, uma quantia de dinheiro e se você puder só comprar uma coisa, teste o ventilador, qual que você compraria? Aí ele foi categórico, teste. E eu concordo com ele, teste. Porque a gente consegue pensar em gestão de saúde, estratégia, muito melhor e vai ter muito mais benefício do que ter mais ventilador. Então, eu acho que essa é a pegada. Então, deixa eu aprofundar a pergunta. Ventilador, você fala, então, que eu preciso de maior treinamento para a equipe. Não é todo mundo que está plenamente habilitado. E intubação? Entra no mesmo padrão ou é algo mais compartilhado? Aí eu acho que é... Então, eu acho que a intubação é uma... Eu acho que é pior, por quê? Quando você está num ambiente que o paciente já está acoplado à ventilação mecânica, esse paciente, você pode causar hiatrogenia? Pode. Mas a intubação, Tiagão, aí as coisas ficam muito mais complexas. Por quê? Infelizmente, tem muita gente que acha que intubação é uma receita de bolo. Para todo paciente, você vai utilizar uma sequência de drogas que você acha que vai utilizar em todos os pacientes. E aí, ferra tudo. Por quê? Dependendo do estado hemodinâmico, se você utiliza uma droga ou outra, você piora o estado hemodinâmico. Dependendo do paciente, da idade, do peso, se você errar a dose, se você fizer subdose ou sob dose, você piora o estado. E se você não intubar e causar uma repercussão hemodinâmica muito grande, o paciente morre no ato, no procedimento, ou evolui para parada cardiorrespiratória, e aí as coisas ficam muito mais difíceis. E, infelizmente, os pacientes que cursam de forma grave no COVID-19, eles vão precisar de intubação. Então, se você não sabe, farmacologia de bloqueador neuromuscular, se tem bloqueador neuromuscular, se tem bloqueador neuromuscular que tem reversão ou não, se você vai usar sempre menos diazepínico ou não, qual é a função da ketamina, o que a lidocaína pode diminuir reflete de tosse, evitar tossir na hora que você laringoscopar. Então, se a gente não entender isso, eu acho que é muito pior do que a questão da ventilação. Porque, quando ele está ventilando, é porque ele já passou por isso. Então, a gente consegue estar com o paciente um pouco mais na mão. E, infelizmente, podemos ter indivíduos que vão a óbito nesse contexto, antes da intubação, e eu acho que lá na causa-morte vai cair o quê? Então, não, e o pior de tudo é que é aquilo, esse paciente que vai ser intubado, a gente não tem nem diagnóstico dele, na maioria das vezes, porque ele está naquela fase inicial, não chegou o resultado, e a gente se prepara, fica aquela loucura toda, achando que é covid, não sei o quê, porque ele morreu no procedimento, e aí depois vem o resultado. Putz, foi negativo. Aí a gente fala, meu Deus, né? Então, assim, é isso que a gente... Então, as hiatrogenias, né? O que nós estamos conversando aqui, para quem não é profissional da saúde, são os problemas que existem no processo. Não é somente colocar o paciente na máquina, e falar assim, ô, já tem o TI para ele. Não, não, não. Só compartilhando uma informação, dizem que, quando você entra num voo, a chance de algum problema durante o voo é de um para um milhão de passageiros. No hospital, a proporção, a nível Brasil, é de um para 300. Um paciente vai ser submetido a algum erro de procedimento médico, não do médico, mas de algum problema hiatrogênico, que aconteceu desde quando ele colocou o pé dentro do hospital. Então, mais um motivo de a gente, nesse momento, incentivar o clicar em casa, porque, além ainda dos problemas do possível colapso, ainda temos as possíveis hiatrogenias que não estão isentas, por mais que você vá no hospital o hospital particular. Ah, eu pago com o vejo e está tudo certo. Nós estamos num momento de guerra. E digo mais ainda, Tiagão, o que acontece? Infelizmente, hoje eu estava conversando com o Pedro Paulo, que eu acho que foi seu aluno também, e a gente estava falando justamente disso. O que está acontecendo? Pelo menos, fala aqui da nossa realidade. Todo paciente que está chegando no pronto-socorro e queixa de dispineia é COVID. As pessoas parecem que esqueceram todos os outros diagnósticos, de edema agudo de pulmão, de DPOC descompensado, asma. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os outros pacientes, gente, estão aí, infarto está acontecendo, AVC está acontecendo, asma, continua do mesmo jeito. Então, a gente não pode ficar bitolado e achar que todo mundo é COVID é 19, e tem que dar azitromicina e hidroxicloroquina para todo mundo, e que a medicina é só isso. Pelo amor de Deus, vamos com calma. Perfeito, perfeito. Muito boa observação. Em relação agora ao update, Adenilton, da fisiopatologia, do que a gente tem lido aí, de janeiro até agora, quer dizer, em janeiro apenas a informação, o vírus está aí, e é uma angústia respiratória, como talvez o coronavírus H1N1 e MERS, e aí todo mundo não dava tanta ênfase como algo tão recente e novo. Em fevereiro, algumas informações vieram à tona, e em março, uma história de fisiopatologia um pouco distinta de um contexto anterior. O que você tem visto de manifestações extrapulmonares ou mesmo na gravidade da lesão epitelial pulmonar? Como é que é esse curso que você tem acompanhado pelos seus pacientes daqui, capixabas e de colegas que você tem contato com São Paulo, Rio de Janeiro, etc? Então, uma coisa que chama bastante atenção, Tiagão, porque assim, qual é a evolução para esse paciente até ele falecer, se der errado, né? É disfunção múltipla de órgãos, é mais ou menos a disfunção e aquela desregulação da atividade inflamatória que acontece na sepse. Mais ou menos isso, de forma bem resumida. Só que o que chama atenção nesses pacientes, tanto os pacientes que eu vi, os que os colegas viram aqui e o que eu estou conversando com muita gente em São Paulo, é que esses pacientes não fazem muita hipotensão, hipotensão, ou seja, não instabilizam a hemodinâmica dele, chama muita atenção, diferente de uma sepse bacteriana, por exemplo, que a gente vê o paciente descer a ladeira mesmo, fazer disfunção cardiovascular, ficar hipotenso, necessitar de muita droga vasoativa. Esses pacientes, por incrível que pareça, não fazem isso, mas sim, apresentam aquele padrão de SARA mesmo e fazem uma hipoxemia, demoram de 15 a 21 dias dentro da assistência ventilatória e acabam, infelizmente, ou adquirindo uma infecção secundária, diante do contexto invadido, tudo, ou acaba evoluindo com outras disfunções orgânicas e o que hoje está mais chamando atenção e principalmente nos últimos 10 dias é disfunção endotelial e da cascata de coagulação, que alguns estudos mostraram, estudos em necrópsia, que esses pacientes tinham microtrombos, além então da SARA, que causa uma relação da ventilação perfusão piora muito, esses pacientes tinham efeito chute por causa de microtrombos e aí começou a minha história de ver o dímero D para a gente indicar a heparinização deles. Além disso, na semana passada, eu vi até um artigo que estava até em forma de pré-paper, um artigo chinês falando de um estudo que eu acho que você consegue até me explicar melhor, que era uma alteração que o vírus causava no componente hemoglobina e transformava em porfirina e tinha uma dificuldade também no transporte de oxigênio. Mas só que foi um trabalho de... Bioinformática. Bioinformática. Então, é uma coisa, é uma hipótese, mas que dentro dessa cascata toda, eu acho que a gente fica ainda com essa disfunção endotelial, inflamatória, sara, eu acho que eu ficaria mais nessa daí mesmo. Esse relato de uma coagulação intravascular disseminada foi bem descrito recentemente por uma médica lá de Ribeirão Preto, da USP, e ela, num relato, disse que... Acho que foi a doutora Suzana Lobo, eu acho até. É, e que ela encontra um quadro de necrose importante no dedo e ela faz, então, uma hiparinização profilática e acaba resolvendo. Dali surgiu, então essa discussão mais aquecida, né? Você chegou a observar algum quadro semelhante desse de uma CID? Não. 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 Quer dizer, isso é importante colocar aqui, porque não podemos colocar nada no pacote do COVID-19. Talvez as coagulopatias não sejam padrão como se espera. E aí, eu penso agora no vínculo, pacientes com maior número de doenças cardiovasculares, diabéticos, são mais propensos. Agora, são mais propensos por quê? A disfunção endotelial está envolvida no processo. Exatamente. A produção excessiva de naquitais livres está excessiva. Então, quando eu já tenho um gatilho de um sistema que já está sob produção alta das chamadas ROS, as espécies reativas do oxigênio, eu tenho maior vulnerabilidade desses quadros de coagulopatia, fazendo sentido, então, a heparinização. Então, aqueles que estão saindo do hospital falando, ei, só com azitromicina e troxocloroquina, eu estou purado. eu acho que travou um pouco. Não, ouvi. Vou aguardar, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Travou. Ah, que bom, cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina resolveu, mas é bom lembrar que existem várias terapias de suporte que estão sendo assessoradas e eu estou dando melo só ao atacante, né? Exatamente. A gente todo está jogando junto. Então, entra a corticoterapia, em alguns casos, entra a antipobulação penoxaparina. Então, acho que a gente precisa, mais uma vez, reforçar isso como um entendimento maduro sobre a farmacoterapia. Exatamente. E, ainda bem que você acabou compartilhando aqui conosco, eu não ia te perguntar por questões éticas, mas você se abriu aqui dizendo que, mesmo sendo covid-19, médico, fisioterapeuta, conhecendo o quadro da evolução da doença, decidiu você e sua esposa não fazerem exposição prévia à hidroxicloroquina e a hidromicina. Eu bato palma para vocês. E é isso. Acho que a medicina é isso. É lembrar de volta. Primeiro, não trazer malefite. Exatamente. toda essa experiência da hora de tomar decisão, entro com a hidroxia ou não, sendo médico, prescritor, poderia ter presídios para sua esposa e, às vezes, ainda na iminência de, poxa, vou me sentir culpado se eu não tratar. Exatamente. Mas o que criou é a opção. Então, Thiagão, eu vou confessar para vocês que eu cheguei a ter hidroxicloroquina aqui em casa, discutir muito com o Henrique, discutir com minha esposa, a gente leu muito, foi uma semana que eu estudei bastante e, realmente, foi a questão da percepção. Todas as outras doenças virais, a maioria delas, o tratamento é suporte. Então, se eu estou evoluindo bem, o mais importante, gente, é a gente lembrar o seguinte, e aí vou dar um exemplo que você é um cara talvez hoje aqui na nossa região que consiga melhor passar isso para a população sobre farmacologia. Infelizmente, nós, prescritores, estamos vivendo um dilema. Por quê? Eu vou te dar um exemplo essa semana, um colega de um serviço que eu trabalho e coordeno, me ligou, Danilo, fechou Covid-Positiva, tomografia está ruim, então eu vou prescrever azistromicina, hidroxicloroquina, anita e a ivermectina. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, que raciocínio é esse? De onde está vindo isso? Infelizmente, Tiagão, está vindo, as pessoas estão pegando as informações de forma, está muito fácil ter informação, mas ninguém está parando, se dedicando para ler as coisas e entender realmente o que tem que ser feito. Não é simplesmente a gente pegar essa sopa, esse caldo mágico e jogar no paciente, porque vai fazer muito mais malefício do que benefício. Então, calma, vamos entender como é que a droga age, vamos entender quem é que tem indicação de fazer o que, vamos tentar ler os estudos que estão acontecendo. Então, não é assim, foi o que você falou, o suporte talvez seja muito mais importante a gente entubar esse paciente melhor, saber qual a sedação adequada, evitar a infecção secundária, colocar o corticoide na hora certa para o paciente certo e avaliar, sim, talvez, pelo perfil do doente, eu acho que as únicas drogas que talvez ainda tenham uma indicação seria personalizada, seria a hidroxicloroquina e a astromicina. As outras, as atividades estão muito... É botar numa plaquinha e saturar o vírus com um monte de drogas e se a gente pegar qualquer droga e saturar esse vírus numa placa, talvez mate o vírus, né? Com vários extratos, né? Isso, de fitoterápicos, né? a gente tem que... Você tocou num ponto muito importante. Gente, nós não estamos sendo contra a hidroxicloroquina na astromicina. Não, não mesmo. Devemos investigar, mas com cuidado, com critério. E aí, está mostrando aqui um exemplo de mesmo sendo um prescritor médico na condição de paciente, optou por não fazer o uso profilático como se estivesse na Amazônia prevenindo para a malária. Exatamente. hidroxicloroquina e hidroxicloroquina estão sendo feitos estudos em todo o mundo. No Brasil, existem diversos trials tocando agora o projeto, mas a ideia de tomar em casa ou armazenar para tentar uma proteção maior, não façam isso, pelo amor de Deus. Anitas Oxanida e Derectina, os ensaios apenas em vitro. Vão se iniciar o ensaio com Anitas Oxanida, nós acabamos revelando aqui nessa semana. Em primeira mão, inclusive. Em primeira mão? Em primeira mão que eu recebi a informação por você. Eu falei, porra, Tiagão é fera, por isso que vocês têm que acompanhar esse cara. O cara eu acho que só fica estudando o dia todo. Você também. De verdade, estando em casa, a gente vai escrevendo o paper, trabalhando na ciência e não perde o acompanhamento dia a dia. Então, assim, eu quero ser um dos primeiros também a divulgar assim quando sair um resultado de fato com resultado respostas interessantes, robustas, aí sim a gente compartilha com a população. Com certeza. Você tem notado, Adenilton, essa história de pré-paper. Isso, ano passado, até fevereiro, isso não era comum. Não era. A gente está começando a aceitar uma coisa que é um absurdo. É. Ah, eu li um pré-paper. Não, pré-paper para mim é igual pré-grávida. É, olha... Ou é ou não é. Quer dizer, esse paper que estão chegando na mão de sites jornalísticos que têm entrevista a fazer as ponderações, isso é muito grave, porque não há critério. Não. Não há critério. E aí, assim, Tiago, eu vou falar de forma bem ética aqui, não denegrindo ninguém, nem citando ninguém, mas eu acho que todo mundo, você também recebeu um pré-paper semana passada de um estudo de uma instituição de São Paulo, que fazendo, né, que como se tivesse achado a fórmula mágica para resolver o problema do Covid, e isso, inclusive, foi, além da... além de revistas, imprensa, comprar essa ideia e divulgar de forma disseminada, algumas instituições até governamentais começaram a utilizar isso como... Ó, vamos resolver o problema com isso. E aí, na hora que você vai ler o pré-paper, que nem publicado foi, é um pré-paper, eu que não conheço tanto de ciência, não sou um cientista igual ao doutor Tiago, na hora que eu vou ler o pré-paper, você vê que a metodologia dele não faz nenhum sentido, é um trabalho totalmente sem uma... sem ser fiel à ciência, não é randomizado, não é duplo cego, não é... Então, assim, várias falhas metodológicas graves, né, e que não podem ser tiradas como uma evidência científica. Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado porque pré-paper virou moda agora, todo mundo, todo dia recebe um pré-paper no WhatsApp e acha que aquilo é uma evidência. Para fazer ciência... Alguns têm falado assim, Adenilda, não, mas é por conta da pressa, de muita pressa, a gente está querendo a informação rápida, então estão liberando os pré-papers. Eu estou me lembrando quando eu fiz o pós-doutorado na Espanha, o meu orientador falou uma frase para mim que eu guardei para a minha vida, eu acho que vale a pena compartilhar aqui com você. Ele disse assim, existia um rei na Espanha que falou assim, para o seu súbdito, vista-me devagar porque eu tenho pressa. Ele estava se apontando para a guerra, falou, me veste devagar porque eu tenho pressa, ou seja, eu não posso errar nessas etapas porque eu vou botar roupa errado e vou me dar mal. E agora, essa história de botar roupa errado é começar todo mundo a ter acesso a pré-papers e começar agora a entrar em políticas públicas como poder de decisão para o nosso país. Isso é grave. Isso é grave. E ainda, de uma droga, imagina se você tivesse optado por hidroxicloroquina e azitromicina durante os 5, 6 dias de tratamento. Você sabia que se você retirasse ela do tratamento e falasse, meu amor, eu também estou livre, não vamos mais tomar isso, estamos curados. Tem um detalhe, a meia-vida dela é de 40 dias. É, 40 dias. Ou seja, você teria ainda hidroxicloroquina circulante até mais ou menos meados de julho. Exatamente. Olha que coisa. Olha que coisa. Ah, não, ele a curto prazo não tem problema. as pessoas estão achando que é igual tomar uma moxicilina com uma meia-vida de uma hora. Isso, exatamente. A conversa é molécula específica. Para o caso da hidroxicloroquina, os riscos existem até mesmo após a suspensão. Quem está tendo problema de prolongamento de QT não é só porque retirou o tratamento no hospital que está imune a uma nova crise, estando em casa, recuperado do Covid. Não. Não. Muito bom. Com certeza, Thiagão. Eu tinha te interrompido antes na informação do Covid. Eu queria fazer um comentário assim, como a gente sabe que tem gente também, tem leigo acompanhando a gente aqui, só queria fazer um comentário e talvez me veio à cabeça só um exemplo de um trabalho, mas você com certeza com a sua experiência vai poder dar mais exemplos. Alguns trabalhos, gente, a gente quando começa a fazer o trabalho, a gente tem uma hipótese, acha que aquilo vai resolver. E infelizmente, alguns trabalhos têm que ser interrompidos porque mostrou-se malefício na conduta que você propôs. Então, eu me lembro muito recentemente, há três anos atrás, um grupo do Hospital das Clínicas, do doutor Marcelo Amato, que é o cara que mais entende de ventilação mecânica no país, eles criaram um protocolo que foi o estudo de recrutamento, achando que ia melhorar e mudar a forma de ventilar esses pacientes e melhorar a mortalidade. O estudo teve que ser interrompido porque mostrou-se o quê? Justamente o contrário. A proposta que eles pensaram foi maléfica aos pacientes. E eu lembro como se fosse ontem no Congresso Internacional de Terapia Intensiva, que foi no Rio de Janeiro em 2017, ele tendo que apresentar a face dele triste. O dado negativo. Ele dado negativo, mas o cara da ciência. E por isso que até hoje é um cara muito respeitado e que hoje está sendo o grande cara, talvez, que está estudando sobre ventilação mecânica. Mas o cara é tão ético e o grupo tão ético que publicou o resultado negativo do que eles pensavam. Então, na droga, pode ser que daqui a pouco a gente pare e fale, ó, gente, não faz nada disso porque se piorou a mortalidade, né, Thiago? E na história da ciência, tem vários exemplos aí que você deve lembrar de algum, né? Temos, temos exemplo, o Vioxx, o Vioxx, que é o Rofioccibe, foi tirado por conta de tratamentos crônicos que eram para distúrbios uterinos e aí percebiam que aumentava o índice de infarto. Isso. E pelo infarto, inclusive, gerou desdobramentos. Ó, então, a partir de hoje, o Vioxx vai ser proibido no Brasil, não vai ser comercializado mais. Ou seja, gente, uma hora na ciência a gente acerta, outra hora a gente aprende. Com os erros também, a gente precisa, às vezes, interromper em tudo. E, às vezes, interrompe também digamos que a hidroxloroquina e a estromicina funcionasse muito melhor do que um grupo controle por há tempo. Mas, assim, a diferença é de 300%. Esse estudo pode ser interrompido para que o grupo controle seja também tratado. Isso, exatamente. Isso também é disso. Então, às vezes, a interrupção não é só pelo fato de trazer malefício. Eu me lembro aqui de um estudo feito em relação à circuncisão na África. Queriam saber se, de fato, diminuía a chance de infecções urogenitais em indivíduos que eram circuncidados e outros não. E aí, no meio do estudo, ele teve que ser interrompido, sugerido pela própria OMS. Circuncide também, inclusive, aquela galera porque eles estão muito expostos a doenças sexualmente transmissíveis. E, de fato, foi interrompido o outro. Então, isso é bastante comum, foi bom você lembrar. E existem revistas hoje que são especializadas só para poder publicar resultado negativo. Mostrando o quê? Uma boa hipótese. se ela é uma pergunta relevante, interessante, até o resultado negativo pode ser algo palpável. Isso faz ciência, né? A ciência é feita disso. a palavra cinta do latim é conhecimento. Então, vamos conhecer, vamos aprender mais sobre a doença. Exatamente. Tiagão, eu não sei se você viu aí, e aí eu acho interessante que, assim, gente, o cara para saber tanta farmacologia, inclusive história da farmacologia, só conheço esse daí. E aí perguntaram aqui, eu não sei se você viu, por que que estão, focaram, então, na hidroxicloroquina para iniciar e talvez seja que tenha mais evidência, né? E aí, o que eu me lembro, assim, você com certeza vai saber mais, é que a hidroxicloroquina já foi utilizada em duas outras epidemias, na SARS lá em 2002 e na MERS em 2005, que foram por vírus coronavírus também, de outras famílias, né? Mas era um tipo de coronavírus e mostrou algum resultado. Então, por isso que talvez a hidroxicloroquina saiu aí na frente, mas com certeza o Tiagão vai saber falar melhor do que eu por que da hidrox. De fato, foi já testado em diversas infecções virais, coronavírus inclusive. Dois, os ensaios em vitro foram categóricos na China, mostrando a ação antiviral com supostos mecanismos de aumento de pH lisossomal. O ensaio de Marcele, por mais que sejam questionáveis, apresentou aquela resposta com N de 6 pacientes, ainda com alguns questionamentos, mas cabe, então, a partir de várias evidências, é como se a gente entrasse num quarto escuro e eu acendesse ali uma vela. Então, uma vela foi ensaio em vitro. Outra velinha lá do fundo foi alguém que falou ó, já testaram antes. Aí alguém aponta uma longa erguinha um pouquinho mais forte, olha, já apresentou o dado clínico. Então, agora está na hora de a gente aumentar essa lamparina. Essa lamparina vai ser a partir dos estudos em vários locais. Existe um racional para isso. O racional desse aumento do pH de ossoomal, ele faz todo sentido para a entrada do vírus na célula, quando o vírus reconhece a ECA2, só fazendo aqui um adendo, ECA2 não é o receptor da angiotensina, tá, pessoal? ECA2 é uma enzima que converte a angiotensina 2 em angiotensina 1 a 7, que tem um efeito vasodilatador, ou seja, a ECA2 não é a nossa vilã. Ela só é vilã porque está ajudando o vírus a entrar, mas ela tem uma função fisiológica importantíssima. Então, a ECA2, que atua como uma enzima para nós, ela é um receptor para o vírus. Quando o vírus entra, invade o ambiente lisossomal e encontra um pH ali menos ácido, ele é mal digerido. Sendo mal digerido, ele não perde a sua roupa. Ele não perdendo a sua roupa, que é a estrutura de membrana e as proteínas spikes, e dentro o RNA, que é o recheio, esse RNA não consegue mais ser copiado. E o pior, a célula usa o lisossomo para digerir o vírus e apresentar alguns pedacinhos para o sistema imune. Se eu, então, digiro mal, eu apresento mal. Se eu apresento mal, a resposta imune também passa a ficar comprometida frente ao vírus. Ou seja, as tempestades de citocinas que existiriam por uma resposta muito boa, ela também passa a ser atenuada porque o policial não conhece muito bem o seu ladrão. Então, o aspecto racional não é absurdo, mas o que a gente sempre coloca aqui um freio para a galera é imaginar que a cada semana um novo aprendizado. E até agora, dia 21 de abril, nós não podemos dizer que é um tratamento 100% nem seguro nem 100% eficaz. Exatamente, exatamente. Assina embaixo. O pessoal de São Paulo, inclusive, não sei se você viu, começou um grande trabalho que se chama Coalizão, Coalizão 1, 2 e 3, que é o Einstein, o Sírio, a Beneficência Portuguesa, o Oswaldo Cruz e o Moinho de Ventos, que é em Porto Alegre, de justamente estudar a azitromicina em várias fases da doença. Então, o Coalizão 1 é naqueles pacientes com sintomas leves e que vão ser tratados com internação curta e ser telemonitorado, mas é um estudo o quê? Prospectivo, randomizado, vão ter dois grupos e vai ter um que vai receber placebo e outro que vai receber isso daí. E, além disso, duplo cego, porque quem coletar os dados também não vai saber qual foi o grupo. Coalizão 1. Então, olha o tamanho do estudo e como é que ele é robusto. O 2 é justamente os pacientes que internam com necessidade de oxigênio e ventilação não invasiva se precisam. Vão utilizar o mesmo esquema. E os pacientes que evoluem com o SARA, aí vão utilizar também quem? Corticóide. Então, azitromicina e corticóide pensando no processo inflamatório da SARA. Lembrando, não tem... Metilprenisolona, naquele período? Dexa. 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 Dexametasona. Dexametasona. Porque tem trabalho de visão do metilprenisolona. Então, para quem não é da área dexametasona, tem uma potência muito maior do que a metilprenisolona. Vamos lá. E aí, o estudo deles é justamente esse. Então, olha a diferença, gente. Eles propõem o estudo, eles têm três braços, ele tem grupo controle e grupo intervenção, ele é cego porque os pacientes não sabem o que estão tomando e ele é duplo cego porque quem vai coletar. Então, na hora que a gente tiver resultado, mesmo que daqui um mês seja pouco, o N é muito mais relevante do que um estudo que fala assim, ah, você quer tomar a droga ou não quer tomar? E aí, o que toma é o grupo intervenção e o que não quer tomar é o grupo controle. Mas todo mundo sabe quem que é e você gerar isso como um pré-paper falando que é evidência, opa, peraí, vamos devagar com isso. E além disso, utilizar isso como política pública, aí tem que mais botar o pé no freio ainda porque isso pode ser perigoso. Perfeito. Na rotina aqui do Espírito Santo, você tinha implantado como terapia empírica hidroxicloroquina e azitromicina ou já veio à mão de vocês outras opções que vocês já testaram? Não, olha só, Tiagão, os pacientes que a gente está indicando a hidroxicloroquina e azitromicina são os pacientes que precisam, primeiro, internação, segundo, se mostram com padrão hipoxêmico, então saturação abaixo de 94 ou um padrão de hipoxemia na gasometria e que tenham aquele padrão já de vidro fosco, subpleural, bem disseminado em ambos os pulmões. São pacientes que cursam de forma mais grave e têm o risco de evoluir para a intubação orotraquial e fazer um quadro de SARA. Os outros pacientes que têm casos leves e que vão tratar em casa, a gente não está indicando a hidroxicloroquina e azitromicina na maioria dos hospitais, mas ainda não tem um protocolo estadual e nem municipal. Então, são protocolos institucionais. Então, se você vai no hospital X vai ter uma indicação, se você vai no hospital Y vai ter outra indicação, mas mais ou menos pelo que a gente está conversando dentro dos especialistas, está mais ou menos utilizando a mesma coisa. Essa última semana, como eu te falei, veio a questão da ivermectina, veio a questão da... da... do anidroxanida. Isso. E aí, teve gente, eu já soube de gente que... teve colega que prescreveu um coquetel desse para um quadro leve. Aí, eu também acho que a gente tem que botar o... traz um pouquinho. O paciente... Eu acho que é muito mais importante aquilo que você falou. Monitorar para cuidar do doente, gente. Olha o doente, reexamina o doente, vê se está tendo febre, piorou, melhorou, hidrata bem o cara, deixa ele bem alimentado, repouso absoluto, isolamento. isso tudo talvez faça muito mais efeito de a gente tentar elucubrar aqui uma porção mágica e uma mistura de medicações que a gente não sabe nem qual é a interação delas entre elas mesmas. É como fazem com a vitamina C, tomam durante sete dias na gripe, aí depois de sete dias falam, nossa, como eu melhorei. E aí, se também não tomassem, uma semana também melhoraria. Então, atribuir que toda a resposta não foi nada do sistema imune. O sistema imune lá ficou batendo o vírus naquela porradaria total. Exatamente. O pessoal dando crédito para aquele mero coadjuvante que está ali. Perfeito. Esse é o raciocínio mesmo, Tiagão. Legal, legal. Muito bacana. Em relação à enoxaparina, você tem usado aqui ou não? Então, a enoxaparina, o que acontece? Todos os pacientes que em interno, a gente considera esses pacientes pela resposta inflamatória, indica a utilização profilática. Profilática. Então, a gente faz aquela dose de enoxaparina, 40 miligramas, uma vez ao dia, para dose profilática, que na maioria das vezes a gente utiliza já no paciente crítico, por outros motivos, pelo risco dele fazer. Então, é profilática, é para tentar evitar. Agora, os pacientes que cursam com a doença grave, infelizmente, aqui no estado, a gente não tem disponível o dímero D. A gente não tem, de forma assim, nem nos hospitais particulares a gente não tem essa possibilidade. Então, fica um pouco comprometido. Então, a gente está fazendo... Uma época tinha um cardíaco em Reader, que lia CKMB, troponina, e tinha o dímero D. Você não chegou a... Não, Não. Infelizmente. E aí, a gente não tem. Na verdade, o dímero D que a gente tem, além disso, é o qualitativo só. Então, e o quantitativo que seria interessante para a gente saber realmente. Então, no resumo da ópera, o que a gente está tentando fazer? O paciente evoluiu mal. Estamos fazendo a terapêutica toda. Ele piorou, de repente, a função pulmonar por algum motivo que não tem a outra explicação, aí a gente avalia se tem contraindicação à anticoagulação, que às vezes ele pode ter um risco de sangramento maior, então a gente utiliza alguns scores para isso. E aí, se não tiver, a gente entra de forma empírica uma anticoagulação e monitora isso daí. Mas é praticamente off-label isso, né? Não tem muito. O interessante teria que ter a monitorização do dímero D. E lembrando da função renal, né, Adelito? Função renal comprometida e a nova safarina faz a festa. Então, aí, lembrar das outras interações, né? Exatamente. Ah, fiz profilaxia e eu tenho um indivíduo sangrando porque ele é... E às vezes não é necropata porque entrou na UTI com necropatia. Exatamente. Por conta da situação de má perfusão. Isso. Isso. Se coloca uma UTI importante e... E aí a gente reforça de novo a sua fala brilhante, que é o quê? A gente tem que olhar o paciente como um todo, dar o suporte todo e gastar nossas energias com isso. Daqui a pouco, em pouco tempo, a gente vai ter uma evidência para falar, ó, usa essa droga para combater o vírus. Mas, enquanto isso, a gente tem que gastar todas as nossas energias e evitar hiatrogenia, cuidar bem desse paciente, evitar que ele faça infecção secundária, porque é isso que vai salvar o cara, literalmente. E daqui a pouco a gente vai ter evidência para saber qual é a real droga que vai agir e que talvez pode até ser algum coquetel, né, Tiagão? Tipo, ó... Eu vou fazer até a comparação. Eu vou fazer com você ver se você concorda. Às vezes, numa festa, né, você programou tudo aquilo para ficar certinho, os convidados chegando e as mesas... Aí daqui a pouco começou a chegar mais gente, mais gente. E você, meu Deus, vai comprar agora bebida, mais comida. Tá faltando, tá faltando. Aí você vai, então, tentando responder para a festa não ficar ruim. Mas quando a festa acabar, a gente também vai ter os prejuízos das compensações que nós fizemos nessa época por querer suprir das melhores formas. Azitromicina é um macrolídeo importantíssimo no tratamento de contrabactérias. E aí fica aqui também a minha profecia, mas eu acho que devemos registrar isso. O uso desenfreado da azitromicina, nós podemos ter grandes problemas com pneumonia atípicas ao longo das próximas décadas. Nós não temos tantas opções terapêuticas. Se o beta-lactômico não funcionar, a azitromicina usada agora de maneira desenfreada pode combinar com diversas reações cruzadas de resistência. Eu queria ouvir de vocês. Não, sem sombra de dúvida, Tiagão. A questão do combo, e aí vamos até acrescentar outra coisa, que até perguntaram aí, esses pacientes que estão internando acabam sem o resultado positivo ainda, acabam entrando com terapia para pneumonia bacteriana, então faz ceftraxona, e aí já está com macrolídeo azitromicina, pensando em cobertura bacteriana, então para pegar atípico e os típicos. A gente faz o ozetal-mivir, mas lembra, a gente não está querendo tratar o covid com o ozetal-mivir, que é o Tamiflu, que alguém até perguntou. Na verdade, a gente está utilizando, porque a gente não teve o resultado ainda da confirmação do covid. Se esse resultado sair antes de terminar os cinco dias do Tamiflu, a gente suspende. Na verdade, isso daí é uma tentativa, porque a gente tem que lembrar também, gente, que toda dispineia, ela pode ser causada por uma pneumonia, pode ser causada por OH1N1, e pode ser causada agora no ambiente que a gente está vivendo pelo covid. Então, quando a gente está na dúvida, a gente tenta cobrir essas três coisas. mas se você está no serviço e o resultado sai de forma rápida e tudo, talvez não é o melhor fazer esse combo. Vamos fazer só a azotromicina e a hidroxicloroquina, mas aquilo que você me perguntou, eu também acho que esse uso desenfreado, a gente já tem poucos antibióticos, poucos assim, que cada vez mais está parecendo germe resistente. A gente utilizar de forma desenfreada, daqui a pouco a gente vai arrumar outro problema, que são bactérias multiresistentes e que a gente não tem antibiótico. Não tem. Nos últimos 20 anos, a indústria farmacêutica não produziu nenhum quanto. Conta no dedo, né? Conta no dedo. Talvez 5 ou 6. Na verdade, o grande lance da antibiótica terapia está sendo o quê? Tentar associar o mecanismo de ação de duas drogas, três drogas para a gente tentar vencer essas bactérias multiresistentes. Mas realmente é uma coisa que preocupa e talvez essa profecia sua infelizmente venha a acontecer mesmo. Infelizmente. Querido, estamos quase nos aproximando de uma hora de passar rápido, né? Passa rápido. E eu não queria fechar acabando assim. Então eu queria as considerações finais e deixar esse momento aqui aberto também para novos diálogos entre mim e você a respeito de farmacoterapia, covid e outras doenças associadas. A gente não precisa também só focar aqui no covid, né? As pessoas não. Então acho que vai ser uma nova ponte para a gente aqui ampliar horizontes. Show. Tiagão, a primeira coisa que eu queria falar é agradecer novamente. Cada conversa que eu tenho com você é um aprendizado. Eu já falei isso aqui. Infelizmente, dentro da formação nossa médica, a farmacologia, infelizmente, a gente não consegue ter essa bagagem gigante do jeito que você tem, do jeito que o profissional farmacêutico tem. E aí eu reforço novamente a necessidade desse trabalho multiprofissional. Vocês podem perceber, gente, que na última semana a quantidade de droga que as pessoas começam a elucubrar e falar é até meio que assustador. E aí o médico, a gente, o prescritor, a gente fica também às vezes acuado e com medo. Por quê? Primeiro, a gente não tem o conhecimento todo da farmacologia. Segundo, nós estamos diante de um paciente que pode estar com covid. Terceiro, tem aquela comoção social toda. E a gente, por desconhecimento, acaba querendo, não, então eu vou prescrever isso tudo porque eu acho que a Elf vai resolver. E isso mostra uma grande falha, talvez, na nossa formação, que é da necessidade de estudar mais farmacologia. E digo mais, e da necessidade da gente interagir com outro profissional. Saúde, gente, cuidar de uma pessoa não é o médico, é o farmacêutico, é o médico, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é todo mundo. Não faz saúde com uma pessoa só. Pelo contrário, hoje em dia, a gente consegue até fazer saúde por telemedicina, por exemplo. Se o médico está lá presencial, agora, sem o enfermeiro, sem o fisioterapeuta, sem o farmacêutico para dispensar, fazer toda a logística da droga, não rola. Então é isso que eu acho que é o recado maior e por isso que é sempre importante a gente estar conversando sobre isso e espero que continue por longo tempo essas conversas aqui e me coloque à disposição sempre que você precisar. Que maravilha poder ouvir tudo isso. E assim, que pena que foi num contexto muito difícil do Covid que essas oportunidades surgiram mais de forma aflorada, mas que seja um aprendizado. Acho que ao longo do tempo, esse momento aqui de diálogo que seria impossível dentro das universidades, por mais incrível que pareça, universidade que vem da palavra universitas, que é a universidade de ideias, muitas vezes o indivíduo faz medicina, que é só aquele caminho, outro só faz nutrição, outro só faz farmácia e na verdade, como seria bom a gente criar esses grandes momentos de diálogo para termos aprendizados mútuos. Eu me lembro de um africano que fez pós-graduação com a gente aqui na UFES e ele fez uma comparação interessante, como se fosse cada um de nós cava um buraco de conhecimento, cava um buraco. Então a Denilton com seu conhecimento de fisioterapia cava, 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 de medicina cava, 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 aí eu cavei na farmacologia e agora, como eu já cavei algumas coisas aqui, você também, vamos trocar os buracos? Isso aí. Vamos apresentar, olha aqui, é isso aqui, olha aqui o meu buraco e agora a visão vai ser muito mais profunda, muito mais madura e as tomadas de decisão com certeza mais ricas e bem ricas. Com certeza. Não há quem saiba mais, quem saiba menos, há saberes diferentes e eu acho que é assim que a gente cresce mesmo. Muito bom. Olha, um grande abraço. Fique com Deus. Obrigadão, prazer. Se recupera aí, manda um abraço para sua esposa, para sua filha, Antonella, né? Isso, é uma ótima também. Perguntaram, está todo mundo bem aqui em casa, graças a Deus. Que bom. Todas as assintomáticas, graças a Deus. Graças a Deus, é isso aí. Gente, boa noite, obrigado, curta aí o resto do feriado. Fiquem em casa. Isso, fiquem em casa. Valeu, valeu. Valeu. Ah, só uma informação. Eu vi aqui que muitos fizeram perguntas e eu não quis interromper a entrevista porque estava cheio de informações importantes. Então a gente abre uma outra live, um outro momento para poder responder algumas perguntas que fizeram aqui. Eu vou também abrir uma caixa de perguntas e vocês coloquem lá que a gente vai responder ao longo das semanas ou então na próxima live. Tá bom? Grande abraço. Boa noite.